Legendas por TIAGO ANDERSON Quando a gente pensa em Japão a primeira coisa que vem na cabeça são as máquinas automáticas de venda As famosas Jidohanbaiki, carinhosamente chamadas de Jihanki E hoje nós estamos em um restaurante que funciona apenas com essas máquinas O nome do restaurante é Jihanki Shokudo, um restaurante de máquinas automáticas E ele está em funcionamento desde 2014 A gente achou bem interessante que não tem ninguém cuidando do local Nós tivemos a sorte de chegar bem cedo e ter uma pessoa aqui limpando o estabelecimento E assim conseguimos a autorização para gravar o restaurante E vejam bem, agora a pessoa já foi embora Nós vamos almoçar e estamos aqui À vontade, apenas nós e as máquinas As máquinas funcionam apenas com moedas Se você não tiver moedas, nós podemos trocar aqui mesmo Temos aqui uma nota de mil ienes Vai notinha! Agora que nós temos as nossas moedas, vamos comer Primeiro eu vou pegar esse pãozinho aqui O TOSTOÇANDO Nós temos dois tipos O valor é o mesmo 250 ienes Mas eu vou escolher esse daqui que é tipo um misto quente Ramo, chizu Presunto e queijo Olha, acendeu uma luzinha aqui Tá escrito TOSTOCHU Quer dizer que está tostando Nesse desenho aqui tem um aviso dizendo que o nosso pãozinho vai sair bem quente Então nós devemos utilizar estes utensílios aqui para não queimar as mãos Meu pãozinho já caiu, vamos pegar ele Aí é, ele vem assim Tá quente mesmo E agora a gente vai pegar uma bebida É a primeira vez que eu vejo uma handbike dessa de bebida de Coca-Cola desse jeito Tem Coca-Cola na garrafinha de vidro Todas as bebidas custam 120 ienes Nossa, tem fantaúva também A Coca-Cola que eu quero está no número 1 Então, número 1 Ela saiu aqui, as outras estão protegidas E essa daqui foi libertada O abridor está aqui A tampinha a gente coloca aqui Se você não quiser usar este daqui Você pode usar o abridor que está aqui dentro Eu só vi agora Vamos aqui abrir o pãozinho Nossa, está quente ainda Bem quente Mas cadê a lateral dele que eu abri? Será que tem que rasgar? Liberte-se Parece um pãozinho torrado E aqui está o nosso queijo completamente derretido E um pedacinho de presunto Agora o mais importante Será que isso é bom? Itadagimasu Você vê que é bom? O pão está um pouquinho muxo É diferente você fazer um tosto em casa Mas está gostoso Se você está com pressa também Para mim está bom Agora que eu reparei que aqui na embalagem tem a data de validade 24 de 6 de 2016 É hoje Agora que chegou bem no recheio mesmo Posso dizer que é gostoso sim Gostei Quer brito? Itadagimasu Queijo é gostoso, hein? Eu só achei o pão um pouco fininho Mas nossa, esse queijo é bom No combine o valor de um pãozinho assim é semelhante Mas o daqui da Hanbike eu achei uma coisa assim mais natural Do combine tem um sabor muito artificial Esse daqui parece aqueles que a gente faz em casa A não ser pelo pão que é muito fino, olha só Agora é a minha vez de escolher E do meu lado direito nós temos a máquina de ramen e o don E do meu lado esquerdo a máquina de hambúrguer E eu acho que eu vou escolher Ramen Aqui nós temos as duas opções O ramen que vem com chashu man Que é aquela carninha que nós sempre mostramos E o tempura udon Em cima do udon vai vir o tempura Mas eu vou comer esse aqui, ó O ramen Ramen da te baiu E ele custa 400 ienes Tá aparecendo aqui o valor que eu estou colocando Acendeu Agora vai Temos que esperar 25 segundos Então vamos esperar Isso tá fazendo barulhos estranhos Vai, lamenzinho Vai, lamenzinho O legal de ficar sozinho nesses locais É que você pode fazer o que você quiser Ah, terminou Zero Vamos abrir a porta das esperanças Vixe, tá um vaporzão quente aqui Será que eu vou me queimar? Devagar, Prit Vou pegar com as duas mãos Tá quente Devagar Tá quentinho Tudo que a gente precisa está aqui em cima da mesa Eu só vou pegar o hash Eita, daqui mais Vamos ver aqui Macarrãozinho é al dente Está al dente Não está cru, mas está al dente Ó, as coisas aqui embaixo apareceram Carne aqui, ó Nossa, até que é grande Achei que por ser de máquinas automáticas Seria o menor Isso daqui que é o Naruto, viu, gente? Não é o Naruto do desenho, não Nossa, tem mais uma Caramba O negócio é bem servido Ó, que isso? Caramba Essa maquininha é da hora, hein? Achei que não ia ter nem um pedacinho de carne Achei logo quatro grandão Deixa eu experimentar essa carninha primeiro Gostoso, hein? Agora o macarrão Está muito parecido com o que a gente faz em casa Resolvi trocar de lugar Porque ali está um pouco frio E aqui também eu me sinto assim Mais no ambiente japonês, né? Comendo o meu ramen Naruto Sobrou para mim o hambúrguer E nós temos aqui três tipos Esse último daqui é apimentado Está escrito mexican Está escrito hot aqui também O primeiro está escrito Daburu Tizu Baga É um hambúrguer comum com queijo e hambúrguer E esse do meio aqui eu fiquei um pouquinho curioso Porque eu não conheço Está escrito Tarotaro Mito Bacon Se tem bacon, é bom Todos eles têm o mesmo valor Trezentos ienes Nossa, o botão é grande, hein? Está escrito aqui que até ficar pronto Você precisa esperar esse tempo aqui Três Dois Um Aí está quente Aí está quente Olha o tamanho da caixinha Que legal Em cima tem a validade também Vamos abrir É bem facinho Tem uma tirinha aqui para você puxar Como está muito quente Eu peguei um pouquinho desse papel aqui Que se fala tixo Para colocar em cima Está muito quente Eu não consigo pegar Vamos abrir Nossa, mas está quente para caramba Olha meu hambúrguer aí O bacon está aqui, ó O cheiro dele parece de um hambúrguer normal O pãozinho para mim parece um pouquinho murcho Esse conjunto todo acaba ficando muito bom O hambúrguer, o bacon e o molho de carne moída Eu não sei se fora do Japão é estranho Ter um hambúrguer com molho de carne moída Mas aqui no Japão é comum você ter hambúrgueres Com molho de carne moída E eu acho muito bom Esse está gostoso E esse pãozinho aqui que parecia um pouquinho murcho Na verdade está murcho, mas está bom Agora é hora de jogar o lixo nesse restaurante Como aqui estamos no Japão Não é diferente Temos que separar o lixo O papel nós jogamos aqui O ohashi nós jogamos aqui E o potinho do lamen Nesse balde vermelho E a garrafinha de Coca-Cola a gente devolve aqui E o valor total de tudo que comemos e bebemos hoje Deu 1.070 ienes Aproximadamente R$35,20 Está caro? Hum, barato, né? Nós podemos utilizar também o micro-ondas Enquanto você come você também pode ler um mangá Yotsuba, recomendo É claro que não podem faltar as Gachapon Se você gostou bastante daqui você pode levar um chaveirinho, um brush e alguma coisa daqui E o que você achou deste restaurante que só funciona com máquinas? Se você gostou deste vídeo clique em gostei Adicione este vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos E se você ainda não é inscrito no nosso canal Nós temos vídeos toda terça, sexta e aos domingos também Como será que isso funciona? Então inscreva-se E não perca mais nenhum dos nossos vídeos Mata, né? Bye, bye! As máquinas aqui funcionam As máquinas aqui funcionam As máquinas As máquinas aqui funcionam Tá gravando um áudio? E o que você acha? O que você? Cadê o microfone? Eita, né? Eita 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma